Tento que sopro mar Da miscigenação Que apaga o fogo de guerra Sempre irmão Tento que traço pro lar O som do amanhecer Tento que vai Tento que faz Vendaval Tento que vai Tento que faz Vendaval De jazz De blues Em harmonia Música Música De jazz De blues Em harmonia Música 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 Tento que sopro mar Da miscigenação Que apaga o fogo de guerras Fogo de guerras entre irmãos Tento que traz pro lar O som do amanhecer Tento que vai Tento que faz Vendaval Vendaval Vendo que vai Vendo que faz Vendaval Vendaval Em milhas daqui Como a espada de São Jorge Protegeu e abençoou Seu rebanho voou Em direção aos céus Vendo que trouxe a vida O quente do fogo A brisa do mar O grave Que empurra o ar E bate no peito O sopro de Adão Ou Judá Vendaval Sopro mar Da miscigenação Oh Me apaga O fogo de guerras O fogo de guerras Entre irmãos Vendo que traz pro lar O som do amanhecer Vendo que vai Vendo que faz Vendaval Vendo que vai Vendo que faz Vendaval Tchuu Tchuu O amor não tem cor, não Diz aí As forças do quento se levantam Juntam-se as cores unidas do Adão Negro Roca Dom Lê de Aldeia Universal Root 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 O som é nada salvador Forças do que esse Adão Negro Sempre juntos É nóis É nóis Em milhas daquim Em milhas daquim Como a espada de São Jorge Do que esse Adão Negro O que esse Adão Negro Desde o que vai, desde o que faz, tenda a pau O que faz, tenda a pau O que faz, tenda a pau